Agora são 9 horas e 10 minutos, eu tô esperando a sua mensagem e daqui a pouco a Renata Castro vai estar aqui respondendo você, tirando suas dúvidas de imigração. Então aproveita, já vai mandando que a produção já tá pegando essas suas perguntas lá. Participe com a gente, é de graça? Não paga nada, vale muito a pena pra gente ficar bem informado sempre. Falando sobre imigração, a Polícia Federal junto com o USES desbaratou uma quadrilha lá em Rondônia, no Brasil, que estava mandando rondonienses pra cá de maneira ilegal. Uma operação conjunta da Polícia Federal do Brasil e da Homeland Security Investigations, o HSI, com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, teve como alvo uma quadrilha responsável por organizar viagens ilegais de brasileiros de Rondônia pros Estados Unidos. A operação, chamada de Operação Yankee, resultou em 10 mandados de busca e apreensão, bloqueio de recursos no valor de 8 milhões de reais e a prisão de 5 pessoas nas cidades de Buritis, Apuí e Goiânia. Por meio da apreensão de celulares e computadores, os agentes identificaram 444 rondonienses que foram ilegalmente enviados pros Estados Unidos entre 2019 e 2021. De acordo com a Polícia Federal, esse número deve aumentar significativamente à medida que o material apreendido for analisado. Uma das vítimas dos contrabandistas foi Leonilda dos Santos, cujo corpo foi encontrado em setembro de 2021 em uma área ao sul da cidade de Deming, no Novo México. Leonilda foi abandonada durante a travessia no deserto e morreu por desidratação. A gente contou a história dela aqui no SBR News. A organização criminosa não atuava apenas em Rondônia, mas também tinha membros em outros estados brasileiros e também aqui nos Estados Unidos. Os suspeitos presos utilizavam uma agência de viagens de fachada para emitir vistos para o México, reservar hotéis e alojamento em cidades fronteiriças e contratar coiotes. A prisão de um dos líderes do esquema foi feita com a ajuda de agentes da HSI, já que o suspeito se encontrava em uma área de difícil acesso entre Rondônia e o Amazonas. Os acusados responderão pelos crimes de organização criminosa, contrabando de imigrantes e lavagem de dinheiro e podem pegar uma pena de até 23 anos de reclusão se forem condenados. A operação representa um importante passo na luta contra o tráfico de pessoas e a imigração ilegal, que são problemas sérios, não só aqui nos Estados Unidos como em todo o mundo. Que loucura isso, né? Pois é, uma coisa simplesmente absurda que vem acontecendo o tempo todo e muita gente ainda fala, ah, mas um monte de gente conseguiu, eu vou também porque ter o visto é difícil, investir é difícil, eu não tenho perfil para isso, para aquilo, mas nunca perguntou para um advogado de imigração se de repente a pessoa se encaixa numa outra situação para poder vir para cá de maneira legal. As pessoas parecem que querem fazer as coisas de maneira mais cômoda, o que é absurdo mesmo. A CIDADE NO BRASIL